E esse headsetzinho aqui, delícia, da Logitech, sem fio, dual mode, pressão, arregaçando, já vou te falar o precinho dele já, a gente pegou ele no AliExpress em taxa, então você já deve imaginar que o bichão saiu barato. Mas ele é pequeno, tem uma boa qualidade, cara, tô usando o bichão aqui já tem um tempinho já, fizemos várias experiências com ele, queremos te passar, tentar transmitir pra você o que é um pouquinho desse cara aqui. Talvez você já tenha ouvido falar dele, já viu muitos pontos positivos dele, mas será que é só ponto positivo que tem aqui dentro desse cara? Vamos ver nesse vídeo aqui, então você vai fazer o que? Primeiro, dá o joia pra dar uma moral pro teu camarada e vamos conhecer esse cara mais pertinho agora. Ainda não ativou o seu Windows, meu parceiro? Então se liga no que eu vou te mostrar agora. Windows 10, Windows 11, pacote Ops, tudo na descrição com aquele pressão. E não esquecendo daquele descontão do teu parceiro de 25%. Mas, Brunão, é muito difícil pra eu ativar essa parada aí. Ah, meu camarada, primeiro você vai aproveitar o descontão, né, com o cupom do seu camarada aqui, depois, com a chave em mãos, você vai clicar com o botão direito em este computador, propriedade, e pra finalizar, clica em ativar chave do produto. Meu queridão, primeiro preço, preço. Pegamos no AliExpress, né, você tá vendo aqui que hoje, isso aqui é hoje, tá? Dia 12, dia 12 não, dia 17, são 12h51. É a fome, irmão, tô com fome. 230 reais com os descontos que a gente viu hoje aqui. A gente pagou quase isso, né, um pouquinho menos, foi 208, mas já teve oportunidade de 180 reais. Esse camarada aqui, isso na China, não sem taxa, chegou rapidinho. Cara, melhor que muita compra no Brasil. Mas tem no Brasil também, é um pouquinho mais caro, acho que uns 400, 300 e pouco nessa faixa aí. Quando ele chegou no Brasil, tava na média de 600 contos, sim. Então tem qualidade, essa Logitech, porra, tem qualidade, né? Sua dúvida aí, Bruno, você comprou no AliExpress, mesmo esquema, mesmo produto do Brasil, é falsificado? Não, produto original, né? Inclusive, dá uma olhada, eu sempre falo dessa câmera aqui, Leandrão, mostra pra essa rapaziada. Essa câmera que o Leandrão tá filmando aí, é uma igual a essa, só que é um modelinho branco, né? E essa pretinha eu peguei no AliExpress, o modelo Sony, né? Então, assim, foi 3 mil reais no AliExpress e essa que o Leandrão tá me filmando foi 5 a 6 aqui no Brasil. Então tem, só de ferro. Alguns produtos são bem mais baratos de você trazendo direto da China. Então é original, mesma coisa, mesma câmera, aquela linda aí, tem o menu em português e essa aí não. Então vai entender, né? Mas, assim, produto original, produto bom, porra, tu pega na mão aqui o headset, tu vê que o bicho tem qualidade. A gente já vai falar sobre construção e tudo mais, beleza? Primeiro eu queria falar com vocês o que acompanha a caixa, certo? Ele vem aqui com esse cabo tipo A e tipo C pra você conectar aqui no headset. Ele não tem conexão via cabo, tá? Você não tem aquele P3 que você conectaria aqui e conectaria no teu telefone ou então no teu computador. Não tem, é só sem fio. Isso aqui é pra carregar ele, vem esse manualzinho aqui também, né? O donglezinho vem aqui dentro, você pega aqui, ó, 2.4 GHz pra você utilizar no PC sem fio ou então se o seu PC tem Bluetooth, você coloca. Pra jogar aqui, tá? Ele tem a conexão Lightspeed que é pra te dar, te dar o delay. Senão, irmão, não é aconselhado pra jogos no Bluetooth. Dá pra brincar. GTA, jogo de plataforma, tudo mais, eu utilizo às vezes no Bluetooth também. Mas o 2.4 é pra jogos, tá? Já falando nas conexões, deixa eu colocar já os botões dele aqui, porque pra conexão, né? Pra você mudar de uma pra outra, que é assim, eu sou carioca, sou cobra criada, mano. Eu vou ler manual? Vou ler nada. Liguei, tô vendo aqui que é botão de power, botão de volume, volume e o mute, né? O mute, pra cancelar o tua fala aí. Aí eu, malandro, né? Deve ser pressionando aqui e tal. A gente pressiona aqui, ele liga e tal. Mas eu fiquei pressionando várias vezes que ele já começa aqui, né? Ele já começa nessa conexão. Aí ele, olha, tá pra parear já. Não, não tá. Você tem que pressionar aqui o mute por 3 segundos que ele troca. Agora sim tá pra cá. Antes ele tava no Bluetooth. Ele tava agora no Bluetooth. Tava utilizando ali no Bluetooth. Então, segurando o mute 3 segundos, você troca de conexão pra conexão. Já tô com ele em mãos aqui, já começar a falar da construção dele. É um headset relativamente pequeno, tá? É assim, né? Esse aqui, ó, é o microfone dele. Ele é daquele formatinho. Mas pra dentro, né? Ele é mais... Ele não tem aquela projeção. Isso, né? Alguns headsets, eles acabam ficando com um som muito pequeno. Não é um headset baratinho, mas vamos ver. É um Logitech. Vou fazer o teste já pra vocês. Aircup dele de tecido. Bacana. Isso dá uma durabilidade e conforto também. Ele acaba pecando um pouco no isolamento acústico. Mas é razoável o isolamento acústico dele. O legal dele, ele vem com esse fiozinho aqui, né? Que você não puxa... Geralmente o headset a gente puxa aqui, né? Pra abrir, ele pega aqui, cara. E é gostoso. Você vê que é bem construído. Dá uma segurança do caramba. Todo detalhe dele muito bem construído. Tudo bem feito, né? Aqui no arco dele. Ele é plástico aqui. Parece... Ah, espuma aí, alguma coisa. Não, é só um tecido, cara. É só um tecido. Parece até o traje do Homem-Aranha. Tirado da roupa do Homem-Aranha, costurado a cueca dele aqui. Alguma coisa assim. A cor dele tem preto. Todo preto, né? Tem uma outra cor também. Deixa eu... Ah, esse azul aqui, ó. Esse azul bebê. Ah, tá aqui, ó. Ó aqui, ó, Leandrão. Mostra aqui as três cores pra ele. Esse aqui é um post nosso no nosso Telegram. Aí. Esse que a gente comprou. Ele tem o preto e o azul. Que são os mais básicos, né? Os mais... As cores mais comuns. A gente, cara, eu gostei. Falei, esse aqui é a cara do headset, mano. Achei muito maneiro. É... Outra característica desse cara aqui. Ele é super leve. Ele tem 165 gramas. Drives de 35. Porém, sabe que quanto o driver é um pouco menor, maior... Quanto maior, acaba tendo margem pra mais qualidade. Quanto menor, né? Então, isso tem um peso na qualidade sonora. Cara, falando de qualidade sonora pra vocês, ele não tem um dos melhores graves, né? Até o Leandrão fez esse comentário. Ele gosta de ouvir rap. Ele fez uns testes ouvindo rap. Eu fiz testes vendo filme, vendo... Escutando meus pagodes também, né? Mas não tem tanta batida. Eu não ligo tanto pra grave. Eu tenho até um headset da... Um riquete da... Itify. Que ele tem um grave cara maravilhoso. Só que eu desligo, mano. Eu não curto muito. Isso é muito pessoal. Então, assim... Ele tem os agudos e os médios brabo demais. Você consegue ouvir a voz bem pra caramba. Só que a batida do gravisão não é pesado. Você ouve, mas não é aquele pesadão, sabe? Então, se você curte, talvez não seja pra você. Bateria. Bateria é importante porque... Ficou na mão, não tem como ligar cabo. Você vai conseguir ligar o cabo pra carregar e utilizar no sem fio, né? Não é o ideal a ser feito. Então, assim... Tem que ter uma boa bateria. Pô, o bichão é leve. E aí? Logitech promete 18 horas, né? Ligação de durabilidade. Acho que ninguém consegue ficar 18 horas. Você com cabinho, né? Eu sempre deixo os cabinhos USB tipo C do meu PC. Que eu tô sempre carregando os dispositivos. Então, vira e mexe. Essa lâmpada que o Leandro tá segurando. Isso aqui. Eu vou lá, tô carregando. Então, assim, um horário bom, né? Dá pra você jogar, sei lá, uns 3, 4, 5 vezes pra uma próxima carga. E acho, pelo fato até dele não ter os LEDzinhos, isso ajuda. Então, não tem aquela com LED, sem LED e tal. Ele é isso aqui e acabou. A compatibilidade com softwares. Eu tenho até o mouse da Logitech ali. Enqueci o mouse ali. Enfim. Eu tenho o mouse da Logitech e já tenho até o software instalado ali, né? O Hub. O Hubzinho. G-Hub. G-Hub. E ele não funcionou. Não reconheceu. Desde o lançamento já, que tem essa informação, eu falei, pô, vou testar. Vai que teve alguma atualização, que pegou o bichão. Então, até hoje, zica, tá? Mas, por outra partida, ele tem compatibilidade com o smartphone, o PlayStation 5, Xbox, né? Com os consoles que tem a tecnologia do Bluetooth. Ou até mesmo utilizando o Dagonzinho, que é até o mais recomendado. Agora, com o áudio desta criança aqui, como você pode ver no Alda City, sem tratamento. Vou jogar. Do jeito que tá saindo aqui, vou jogar pra você. Então, como eu falei pra vocês, né? Geralmente, quando o headset tá... Tem um ganho bem alto, né? Tô vendo aqui já pelo gráfico. Mas, quando o headset, ele tem... Ele não tem o direcionamento. Então, não é muito barateza. Já testei alguns baratezas, cara. Aqui. O microfone aqui. E a qualidade, não a qualidade sonora e tal. A qualidade dele é... Acaba sendo prejudicada devido à... Aquela capada automática que ele dá no ambiente, no ruído do ambiente, né? Porque ele tá aqui, ele pode deixar mais o ruidinho porque a voz tá muito em cima. Então, ele acaba tirando um pouco do ganho e não tem muito ruído. Aqui não. Aqui ele tem que dar ganho e tirar ruído. Então, fica... É ruim. Não é bom esse formato. Mas, vamos ver o resultado, né? Eu já testei e... Resultado satisfatório. Headset, né, rapaziada? Não dá pra gente ter qualidade de microfone condensador utilizando o headset. Não tem como. Beleza? Então, eu queria deixar só essa resenha pra vocês e vocês verem como é que vai ficar. Acredito que vocês falarem aí. Vai ser do jeito que tá saindo aí pra você. Sem tratamento nenhum. Beleza? Cara, um excelente headset. Um excelente custo-benefício. Principalmente se tu compra essa criança no Aliexpress. E recebe uma taxa pequena. Ou não é taxado. Ou se o Remessa Conforme já entrou e tá aí só com ICMS, porque ele vai custar menos de 50 dólares, né? E só ICMS você trazendo da China, chegando rápido, chegando rápido na tua casa, sem taxa. Cara, puta headset. A gente sabe que o mercado brasileiro tem pouca quantidade de mouse e teclados e headset sem fio. Cara, eu bato, bato, bato nos lojistas lá pra trazer. Esse tipo de produto, cara, tem que ter mais com qualidade. Cara, o preço que ele é lá fora, com a qualidade que ele tem aqui, mostra, né? Mostra. Então, na minha opinião, cara, um dos melhores investimentos que você pode fazer. Sem fio. Ah, não curto. Cara, mesmo sem fio, se você não curte. Só, se você não queira, não quiser mesmo. Aqui a maioria vai querer. Muita gente quer. E fica na dúvida, será que vai ter a mesma qualidade do fio? Cara, melhora, até com muito custo-benefício aí, de 200 contos que você compra no mercado. Monstro, monstro. Fechamos, queridão. Então não esqueça. Tenho mais alguma dúvida dessa criança aqui. Linkão aqui embaixo. E pega todas as oportunidades no canal do Telegram. Lá tem pressão, bichão. Primeiro link aqui embaixo pra você garantir o seu. Agora, fica com Deus, bitocas no seu coração e valeu. Crazy mother.